Ô Divino, o Divino tá acompanhando uma pesquisa que mostra, gente, que o arroz com piqui e a pamonha são entre as piores comidas do mundo. Ô Divino, eu tenho certeza que você discorda dessa pesquisa, né Divino? Ô Luaris, eu tô indignado, eu tô furioso. Deixa eu falar inglês pra ver se o povo dos Estados Unidos entende. I'm furious. Quem são os Estados Unidos pra falar da comida dos outros, ô Luaris? É o segundo ano consecutivo que eles divulgam essa pesquisa das piores comidas do Brasil e o piqui em segundo lugar, o arroz com piqui em segundo lugar. Só perde em ruindade, segundo os norte-americanos, pro cuscuz paulista. Tava conversando com o Rogério aqui, falando dessa pesquisa, ô Luaris, e o Rogério até engasgou com a entrada, tava comendo a saladinha aqui, ficou indignado igual eu, né Rogério? Segundo os Estados Unidos, o arroz com piqui é o segundo pior prato do Brasil. A indignação é total, não sei de onde saiu essa pesquisa. Tem como, por exemplo, eu não gosto de piqui, eu amo piqui. Piqui é uma coisa que só quem não comeu não sabe o tanto, qual é que saboroso. Agora, americano vai entender de alimento? Comida? Que comida típica tem deles? A não ser sanduíches dessas marcas famosas? Mais nada. Sanduíche com gosto de papelão, de isopor. Nada, o nosso X-Tudo de Goiás aqui é maravilhoso. Ah, e o X-Tudo tá na lista também, viu? O X-Tudo tá na lista das piores comidas. O X-Tudo, a pamonha, o biscoito de polvilho, Rogério. Tem lógica. Se tivesse como pegar um voo agora e ir lá pra reclamar dessa pesquisa, eu teria que fazer isso. Imediatamente, eu colocou as três delícias do Goiânia. O X-Tudo, piqui e pamonha. Será que não era caso do governo brasileiro já romper relações com o governo dos Estados Unidos, não, Rogério? Aí é difícil, né? Aí envolve política, aí daqui a pouco os próprios brasileiros vão gostar da comida americana lá. E o americano come o piqui aqui, a pamonha, e pra terminar, finaliza com o X-Tudo. Deixa quieto, vamos deixar a indignação só por aqui mesmo. Ô, Luares, o Rogério contando que ele come o piqui, aqui no caso, ó, é meio com risoto, né? O piqui já tá aqui, ó, gourmetizado e tal. Mas ele gosta de comer o piqui mesmo, Luares. Ali com o caroço, e ele me garantiu que não suja as mãos pra fazer isso, Rogério. É, de forma alguma. Trabalha o piqui no garfo, na boa, na boca, fica muito bom. É gostoso. Agora, o piqui de qualquer jeito é bom. Se ele tomar um licor de piqui, qualquer coisa, doce sabor do piqui é muito bom. Aliás, o americano podia ter tomado o licor de piqui, ele ia mudar de ideia. Essa pesquisa seria mudada com a posição que nós temos hoje lá. Será que a pessoa que foi avaliar os pratos aqui, será que ela não comeu errado, não, esse piqui, Rogério? Ah, essa pesquisa quem fez ela é um louco. Não tem de nada de alimento, deve só comer esse sanduíche industrializado que existe por lá, é mais nada. Ô, Luares, eu achei um caboclo mais indignado que eu, pode falar que eu tô na escuta. Eu tô igual ele, eu tô igual ele, sabe por quê, Divino? O seguinte, quem é o camarada que come feijoada na latinha, come sanduíche que é só uma massa branca com essência de carne de frango e carne de boi, pizza amanhecida e congelada, qual a culinária que o americano tem pra dar lição de comida na gente? Ó, com todo respeito aos americanos, eu vou fazer o seguinte, você, eu também tinha babia aqui de raiva que eu fiquei desse negócio, Divino, pegaram o nosso arroz com piqui, pegaram o nosso biscoito, a nossa pamonha, vamos fazer o seguinte, você é americano, casado com americano ou casado com algum americano que gosta desses pratos que o Divino falou, manda aqui, vamos mostrar que essa pesquisa não é unanimidade lá nos Estados Unidos, não, tem muito americano, ô Divino, a minha amiga que mora nos Estados Unidos, ô Marcia Cian, a minha amiga que mora nos Estados Unidos, ela leva pamonha, ela leva pamonha para os Estados Unidos, ela adora uma farofa, né Marcia? Ô, ô, gente, ô Divino, eu também tô indignado igual ele, viu Divino? É brincadeira? Ô, Luares, eu tava contando, eu tava contando pro Rogério que quando eu era menino, né, eu e minhas irmãs lá em Umbas, a gente via aquele sanduíche bonito daquela famosa marca de, daquela famosa rede de fast food, a gente via na televisão, ô Luares, e o nosso sonho era comer um sanduíche daquele, tanto enxame o saco do meu pai, ô Luares, que ele veio trazer a gente em Goiânia no shopping pra comer, chegando lá pra começar o negócio na televisão, é desse tamanho o sanduíche, né? Lindo, maravilhoso o sanduíche, chega lá é um negócio desse tamanho aqui. Fictício, fictício o sanduíche. E aí, ô Luares, ninguém quis comer o sanduíche, meu pai ficou pé da vida, porque pagou caro, a gente não quis comer, levou pra em Umbas, o Baby, que era meu caramelo vira-lata, não quis comer também. Nosso xissudo é muito melhor, ô Rogério. O cachorro não enjeita coisa boa, não. Tem que comer o nosso xissudo, não tem como enganar. Você vê foto, vídeo, o que for, chegou lá, é o xissudo de escorrer nas mãos, que delícia. Ó, por falar em coisa gostosa, xissudo, xissudo a gente deixa pra noite, porque agora nós vamos de arroz com piqui. Já tô, o aroma aqui já tá, ó, já tá chamando, vambora. Tá todo mundo de olho no nosso prato aqui. Ô Luares, você não almoçou ainda não, né? Não, ainda não, Divino, mas tô aqui salivando, viu? Pois nós vamos almoçar e você fica aí só olhando, viu, ô Luares? Come por mim, que depois nós vamos mandar um marmitão lá para os Estados Unidos pra quem fez essa pesquisa. Obrigado, Divino, obrigado. Gente, tem uma coisa, religião, política, orientação sexual e comida, né, ô Yuri? Não vem meter o B dele na orientação dos outros, da opção dos outros, aquela coisa toda, não. Gente, peraí, peraí. Falar do arroz com piqui, nosso biscoito frito, falar da nossa pamonha, meu amigo, você tem que ser de um país onde a comida é o extremo da delícia, viu? Eu faço questão de mostrar o tanto americano que gosta da pamonha, gosta do arroz. Você tá vivendo agora, você é casada, ou é casado com um americano, tem algum americano que mora aqui em Goiânia, que adora arroz com piqui, que gosta de pamonha, me liga aqui, eu faço questão de almoçar com vocês aí, tá bom? Pesto negócio, pô! Vou mostrar que esse negócio é coisa americana, comedor de sanduíche feito com essência de carne.